Aqui é o segundo vídeo da nossa série do curso de desenho técnico utilizando o FreeCAD onde nós vamos trabalhar com superfícies ou com linhas inclinadas utilizando as restrições de paralelismo, perpendicularidade e simetria além de fazer uso das linhas de construção para auxiliar o modelo roda a vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo vamos fazer a segunda apresentação com relação ao curso de desenho técnico utilizando o FreeCAD e vamos trabalhar com superfícies inclinadas então vamos criar aqui um novo arquivo um novo sólido vamos aqui na origem escolher o plano XY e dentro do plano XY nós vamos fazer um esboço então criando aqui um esboço vou fazer um retângulo de 60 por 40 só que vou fazer um retângulo diferente agora eu vou usar polilinha é um outro recurso que ele tem disponível aqui selecionando exatamente a parte sobre o eixo eu posso desenhar as linhas guiadas e ele já colocou uma restrição aqui que é a restrição de coincidência então ele está coincidindo um ponto além disso ele é uma linha horizontal então aqui nós vamos fazer um outro elemento vertical isso aqui depois a gente pode estar retirando de que maneira você pode vir aqui, selecionar este ponto essa restrição seleciona a restrição pode deletar aqui nós temos o nosso retângulo montado e eu posso fazer o que? eu posso deslocar a linha porque ele está solto ainda nós não colocamos nenhuma restrição para ele as restrições que nós vamos começar a trabalhar vai ser a partir de agora por exemplo, vou pegar uma restrição de simetria o que é uma restrição de simetria? a distância que eu voltei do lado esquerdo vai ser a mesma distância do lado direito então para isso eu seleciono os dois pontos e o eixo vertical e admito uma restrição observa que ele colocou aqui que existe uma outra restrição que é redundante se eu clicar aqui ele vai apontar qual é essa restrição que seria o que? seria a restrição paralela e aí a gente pode fazer o que? a gente pode vir e deletar ele só deixou a restrição de simetria a mesma coisa eu vou fazer com a vertical selecionar os dois pontos e vou clicar sobre esta linha vou admitir outra restrição de simetria a mesma coisa clico aqui e vou deletar a restrição de perpendicularidade agora eu vou colocar as cotas aqui eu vou ter 40 milímetros e aqui eu vou ter 60 milímetros observa que ele já caracterizou o esboço e enxergou que isso daqui pode gerar um sólido então eu vou fechar meu esboço ele está aqui eu vou atribuir aqui uma extrusão enxer um esboço selecionado então eu vou colocar aqui 50 milímetros de extrusão vou observar pode observar que já temos aqui a nossa o nosso elemento criado se eu quiser voltar no esboço é só dar um clique aqui ele volta lá no nosso esboço então você pode retornar teu esboço a qualquer momento bom aqui agora eu vou selecionar essa face vou criar um esboço nessa face e aqui nós vamos ter observa que ela tem uns 50 milímetros que nós tínhamos feito de extrusão então eu vou desenhar um retângulo aqui nessa ao longo dessa linha esse retângulo eu vou desenhá-lo aqui a distância horizontal que ele vai ter vai ser de 15 milímetros esse comprimento dele aqui é o total que no caso é 50 vou pegar essa distância em relação a esse ponto também vai ser de 15 milímetros e essa distância em relação a esse ponto vai ser de 30 milímetros que ele já colocou aqui como restrito então não preciso nem colocar esse valor eu ainda tenho um grau de liberdade em relação ao nosso retângulo observa que ele está solto aqui então o que eu posso fazer eu posso pegar este ponto em relação a este ponto colocar como zero porque ele seria colinear dou um close para fechar nosso esboço e vou abrir esse elemento nessa direção então aqui vou criar um esboço uma extrusão e essa extrusão ela vai ter 25 então está feito aqui mais um recorte para esse elemento agora eu posso escolher uma outra face e essa outra face vai ser essa daqui então aqui eu vou fazer um outro esboço nesse esboço eu vou desenhar utilizando a polilinha vou pegar aqui fazer uma usando o eixo vertical então eu fiz aqui um triângulo apesar de eu preciso agora colocar esses dois pontos como sendo coincidentes observa que eu posso deslocar porque isso aqui está solto ainda eu não prendi vou criar aqui uma restrição para eles de simetria então mesmo detalhe clico aqui retiro a linha horizontal e nessa condição aqui para essa linha vou colocar que ela tem 13 milímetros e a altura para esse elemento vai ser de 22 então aqui vai ter uma altura de 22 não tem problema que ele saiu daqui posso deslocar ele está restrito a única coisa que eu vou fazer é criar uma linha de construção aqui em cima e em relação esses dois pontos esse ponto em relação a esse ponto na vertical eu vou colocar que é zero agora o nosso esboço está restrito fecho o nosso esboço e vou fazer o que? um corte extrudado através de todos então aqui está feito mais um elemento que seria esse corte extrudado vou selecionar essa outra face vou criar aqui um outro esboço e agora nesse esboço eu vou fazer um retângulo posso usar aqui a construção geométrica para facilitar então fiz duas linhas de construção para poder auxiliar na construção do desenho vou pegar um retângulo em relação a esse ponto e vou desenhar até aqui então ele tem ali dois graus de liberdade que são exatamente as duas direções ali para nós então este cara aqui ele vai ter vou colocar aqui a direção dele esse cara aqui vai ter 15 e essa altura dele aqui vai ser uma altura de 30 fecho aqui o nosso esboço e vou colocar mais um corte extrudado através de todos então nós temos agora o nosso outro modelo criado utilizando linhas que são inclinadas elementos inclinados nós vimos aqui a linha polilinha o retângulo e as restrições de simetria como fazer uso dessas restrições de simetria então se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva se você gostou desse vídeo deixa o seu like se você quer fazer esse curso com os exercícios e obter o certificado que pode ser utilizado para atividades complementares o link para você poder preencher a pesquisa e depois receber o acesso ao google sala de aula está na descrição desse vídeo e até o próximo vídeo tchau